Hoje eu converso com uma pessoa que me surpreendeu demais do ponto de vista profissional, como pessoa também. Ele que é mais conhecido como Mr. China. O nome dele é Klaus, tem uma longa jornada como empreendedor nômade. Não sei se eu posso chamá-lo assim, Klaus? Mas eu gostaria que o Klaus mesmo, com as palavras dele, falasse um pouco da jornada dele, como é que ele chegou até aqui, com todo esse conhecimento de China, dominando a língua, dominando, mapeando a cidade, dominando a cidade, dominando as conexões, fazendo acontecer literalmente. E você, principalmente, que é empreendedor, dedique seu tempo a aprender com ele. Então, Klaus, fala um pouco da sua história, sobre você, seu nome também, seu sobrenome, que tem origem do judaísmo, né? Isso, exatamente. Então é isso, fala para o pessoal aí um pouco de você, da sua história. Não, beleza. Bom, meu nome é Klaus Malamud, e comecei com essa história de China 22 anos atrás. Vim a primeira vez a convite de um amigo do meu pai, que convidou ele para vir para a China, ele chegou para mim e falou, Klaus, um amigo meu está me convidando para ir para a China, mas é muito longe, eu não vou, mas se você quiser ir, eu te dou a passagem, você vai. Aí eu vim e fiquei impressionado desde o primeiro momento. Voltei para o Brasil, comecei a ver alguma escola, porque eu falei que isso aqui é muito interessante, eu tenho que voltar aqui para comunicar com as pessoas, comecei a estudar o mandarim. E aí, no próximo ano, já voltei aqui e comecei a ver alguns produtos que a gente já comprava em São Paulo e poderia revender no nosso negócio local, em Belo Horizonte, uma loja de varejo, de artigos infantis. E aí, a partir disso, a gente começou a importar, foi dando certo. E aí, a partir de então, outras pessoas, amigos, também pediram para fazer auxiliar na importação. E aí, no decorrer de toda uma história de empreendedorismo, sucessão empresarial, dificuldades em todos os que o empresário passa e tudo mais, acabou que eu sou hoje um especialista em negócios com a China, desenvolvendo aí produtos, marcas para serem importadas da China, provenientes desse mercado chinês para o Brasil e para qualquer outro país do mundo também. Legal. E assim, falando um pouco diretamente do que eu estou fazendo aqui na China, eu tenho um projeto e, através de uma pessoa conhecida, me apresentou o Klaus. Então, o Klaus está me dando toda essa assessoria aqui essa semana. Mas foi impressionante o momento cirúrgico que ele foi no meu projeto. Inclusive, foi no nosso primeiro trabalho, no nosso primeiro movimento aqui na China. Já matamos, assim, a pau mesmo, já botou o dedo na ferida. E eu já saio daqui com um projeto muito avançado, sendo que ele era do zero. Há uma semana, praticamente, esse projeto era do zero. Então, eu já saio aqui com tudo desenhado, com tudo mapeado. E, ao mesmo tempo, foi uma frase, se eu não me engano, que você falou ontem, que foi até o motivo de eu querer gravar isso para mostrar também para as pessoas, para que mais pessoas pudessem ter essa visão, essa mudança de mentalidade, até um gatilho no sentido que você disse que... Yu, esse mercado... A gente está em Yu, na cidade de Yu. Não sei se pronúncio está correto. Yu, que é o maior mercado atacadista do mundo. E você usou a frase ontem, quando a gente estava no táxi, que foi... Isso aqui é uma fábrica de milionários. De fazer milionários. De fazer milionários. De fazer milionários, exatamente. Fábrica de fazer milionários. E eu achei isso muito interessante, porque na minha mentoria financeira, eu trabalho muito a questão também da renda da pessoa. Ou seja, de forma direta ou indireta, a pessoa expandia a renda dela. Para não ficar aquela história de corta, 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 mas não, de expandir a renda. E isso aqui é uma baita oportunidade para quem quer empreender e literalmente ter novos projetos, ter novas rendas. Quizás se você ter o sonho de ser milionário, esse é um caminho. E talvez é um caminho que pode ser rápido. Então, pelo que eu vi, pelo potencial de tudo isso... E agora falando um pouco no sentido assim... Imagina só que tem pessoas que têm uma noção de fazer negócio, tem pessoas que não. O que seria uma sugestão que você dá? Ou até mesmo um caminho, uma assessoria que você pode prestar, um trabalho que você pode prestar para essa pessoa? Ou seja, eu estou aqui... Olha que eu sou formado em comércio exterior. Eu tenho uma empresa de comércio exterior. E eu estou indo falar com o especialista, que é o Klaus. Então, mas mesmo assim, você que não tem noção disso, conversar com ele, você vai ter o benefício igual eu tive também. Eu acredito que vai ser... Você também sai do zero de conhecimento, mas estando na assessoria, nas mãos, dentro do projeto do Klaus, eu acredito que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento de comércio exterior, pode avançar muito e fazer uma senhora renda. Não, com certeza. O que a gente faz primeiro é entender o que aquela pessoa, aquela empresa está buscando e não apenas vender por vender. Vamos importar de qualquer jeito, vou comprar qualquer coisa. Não é por aí. É assim, primeiro entender qual é o momento que ele tem, o que ele precisa e ver o que a gente pode auxiliar naquele projeto. Se é viável, se não é. Tentar aí adaptar a necessidade da empresa com o que a China e o nosso serviço pode oferecer para fazer um projeto vencedor. Porque eu com nossos clientes, eu não quero fazer um negócio de uma vez, eu quero fazer para a vida inteira, para ter um projeto duradouro, para crescer junto com a empresa, com a marca, fazer uma marca vencedora. E o que a gente vê aqui nesse mercado de húdia, na hora que a gente fala que isso aqui é uma fábrica de fazer milionários, não é apenas um clichê. É porque hoje, você como assessor financeiro, consultor financeiro, especialista, você sabe o quanto que é difícil as empresas terem uma margem, principalmente no varejo, com produto. E o que faz uma saúde financeira de qualquer empresa, é ela conseguir ter mais lucro, ela ganhar mais naquele produto. E uma das saídas que tem, muitas vezes, é a importação. E a vantagem do mercado de húdia é que você consegue testar, validar muitos produtos que você, dependendo do seu tipo de negócio, é bom mencionar isso, você tem essa possibilidade de testar vários produtos e fazer, inclusive, a força de um negócio maior do que você importar apenas um, dois. Ou seja, você consegue fazer muitos produtos de uma vez. Você viu lá a variedade enorme que tem de lojas de produtos, de possibilidades que existem e você fazer vários negócios a partir daquilo, não apenas um. E o que a gente sempre fala é o seguinte, foca naquele seu projeto que você está querendo. Você está querendo fazer um projeto desse segmento, vai e entra nele com tudo que você tem. Porque, às vezes, as pessoas ficam querendo fazer muitas coisas de uma vez. Por exemplo, eu sou especialista em projetos de marcas na China. Então, hoje, o meu serviço principal é prestar, porque a gente acredita que um projeto vencedor é a marca, crescer junto com a marca para ter valor daquela marca, para um dia, inclusive, ele conseguir vender aquela marca se ele quiser. Perfeito. O que você falou é muito alinhado com o que eu acredito, a forma como eu trabalho também, que é a questão, por exemplo, a pessoa, se ela tem qualquer sonho que seja financeiro, de ter até bens materiais, de luxo ou até independência financeira, começa exatamente com o sonho. Esse sonho é transformado em um projeto, ou seja, quantificar tudo que ela precisa e aí, sim, depois ela vai realizar. Que é bem exatamente isso, ou seja, a pessoa, de repente, tem o sonho de portar algo, que seja um médico, um dentista, ela tem o sonho e transforma num projeto que é exatamente o que você falou, que você dá todo esse apoio e depois a pessoa vai executar junto com a sua ajuda e, de certa forma, também vai realizar o sonho dela. Quer ter aquele produto, girar aquele negócio, mas muito legal. Você falou também a questão de estar focado e eu senti isso na pele, porque eu vi muito focado, só que mesmo assim a gente dá umas olhadinhas para o lado, porque é tanta oportunidade, mas tanta, e a gente começa a conectar com potenciais clientes no Brasil, olha, isso aqui dá também e tal, mas ao mesmo tempo aí voltei de novo para a linha com o pensamento e não quis estender para várias outras ideias, vários outros produtos, porque senão realmente a gente acaba ficando louco. As ideias, o mercado, ele é finito, mas dá a ideia que é infinito de tão grande, das possibilidades do próprio mercado, da estrutura física, realmente é uma loucura. Tá bom, Klaus, acredito que já deu para as pessoas entenderem esse trabalho que você faz, esse alinhamento, te conhecer um pouco mais e para quem quiser, de repente, trocar uma ideia contigo, falar sobre esse projeto, é possível? Hoje, o que você tem exatamente de produtos assim? Vamos pensar que vários perfis, de repente um jovem está querendo empreender, de repente um profissional que já está mais avançado na carreira, mas quer de repente ter um negócio, um negócio para a esposa, algo nesse sentido assim. Então, a gente divide aqui nossos serviços, para quem está iniciando, a gente tem aí um serviço de container compartilhado, que é você começar com o valor recurso que você tem, fazer um teste, que seja mil, dois mil dólares, a gente está falando aí de cinco, dez mil reais, dá para testar, validar alguma coisa, é o metro cúbico. O segundo já é a assessoria de importação, o qual a gente faz toda essa assessoria para buscar fornecedores da China, fazer inspeção em fábrica, fazer a viabilidade daquele produto, por quanto que ele vai chegar naquela empresa e viabilizar a importação da empresa ou da pessoa. Acompanhamentos aí na China também, seja no mercado, seja em feiras, seja em todo esse processo aí. Ou seja, é amparar toda a logística, inclusive a gente tem clientes de grandes marcas do Brasil hoje, que nos procuram exatamente por esse direcionamento e essa diferenciação de tratamento que a gente acredita que é dando esse foco aí para os clientes, a gente vai conseguir fazer um projeto vencedor. Legal, é bom então porque se for alguém que está começando, quer colocar tanta grana ou de repente não tem esse dinheiro, você vai encaminhá-lo para o metro cúbico. Isso é ótimo porque a pessoa vai poder testar. E também se é um grande empresário que tem uma empresa lá de 100, 200, 300 mil funcionários, você também está apto a... A gente tem equipe aqui, escritório, pessoas chinesas, todos falam mandarim, que é uma vantagem muito grande para conseguir conciliar os interesses que a empresa tem junto com os fabricantes. Então, eu estou aqui e é muito importante ter essa afinação com o fornecedor. Às vezes a gente tem um contato com ele e a pessoa pode falar que um tradutor pode chegar perto, mas não chega perto de você ter esse convívio, esse touch-a-touch com o fornecedor. E eu senti isso na pele essa semana porque em alguns momentos eu queria comunicar, mas assim, na comunicação, existem gatilhos que a gente pode usar na comunicação com o chinês para a gente querer exatamente algo que a gente quer ou de repente um preço diferente ou uma forma de abordar a situação e eu não tive como fazer isso porque eu estava praticamente analfabeto em termos de comunicar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que recorrer à sua ajuda e ajuda também de quem estava comigo, que é da sua equipe. Aí, sim, fluiu as coisas. Então, é isso. Eu fiz questão, então, de a gente bater esse papo, levar esse tipo de conhecimento para os meus seguidores aí, que eles também divulguem para outros seguidores que espalhassem a mensagem porque isso aqui, cara, é maravilhoso. Assim, as oportunidades que abrem e só de vir para cá também a cabeça abre muito. Culturalmente, eu aprendi muito, muito, muito essa semana principalmente estando contigo porque você tem esse cuidado de não só de fazer negócio e se mostrar a cultura, levar nos lugares. Igual a gente foi lá na feirinha bem local mesmo e eu adoro essa imersão cultural que você me proporcionou aqui. Então, assim, eu como cliente, eu posso falar para cada um de vocês que eu saí absolutamente feliz, satisfeito em termos de negócio com o meu objetivo até então muito realizado para o que foi proposto até aqui. Lógico que tem que dar sequência. Então, essa é a minha visão, dando um feedback até para você, viu, Klaus? Que eu estou extremamente satisfeito, recomendo demais o trabalho do Klaus, da equipe dele. Pode ficar super à vontade porque eu no meu canal até então nunca tinha feito uma recomendação dessa. Estou fazendo aqui para vocês porque senti muito seguro, muita confiança. e, Klaus, obrigado. Obrigado por esse papo, pela semana, por tudo que a gente fez aí nos últimos dias. Foi show de bola. Valeu. Eu que agradeço, né? E seja bem-vindo à China. Obrigado. Você já faz negócio com a China, mesmo não estando na China há muitos anos. Eu tenho certeza que é uma mudança de paradigma muito grande para você. Sim. E uma das missões que eu tenho comigo também é além de, lógico, viabilizar negócios, fazer negócios acontecerem, é de proporcionar as pessoas a verem um pouco da China que eu conheço. E não apenas a que passa na televisão, a que as pessoas têm uma ideia completamente, ao meu ver, errada, equivocada da China. Sim. E as pessoas, né? Isso aí é uma riqueza que você ganha, eu acredito, depois de ter esses dias aqui. E eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas vezes que nós vamos vir aqui, né? Te receber. Eu agradeço aí pelo feedback, pelo retorno, que é muito importante para a gente também. E eu espero aí que em breve você esteja de novo aqui conosco. Não, é isso aí. Esse é o próximo passo. Fazer o dever de casa lá no Brasil e já já voltar para a gente realmente fazer acontecer o nosso projeto aí, levar essa marca aí para o Brasil, esses produtos aí. E para as pessoas também poder ter a oportunidade de usar esses produtos, essa marca e já vai saber parte da história, como é que começou isso aí. E a gente fica muito grato de ter um pedacinho ali desse projeto. É isso aí. É uma sementinha que foi plantada e vocês terão a oportunidade de ver essa árvore crescendo aí e já já terão frutos. É isso aí. Sempre nessa linha, né? Plantar sementinha para regar, colher, cuidar para colher ela na frente. Beleza. Beleza? Estamos juntos. Mais uma vez, obrigado. Estamos juntos. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Obrigado.